O Renato passou por momentos difíceis há um tempo. Em 2015, ele perdeu o emprego e o avô, e o relacionamento amoroso chegou ao fim. Além disso, ele descobriu que a mãe estava com câncer. Essa série de fatores fez com que o jovem buscasse ajuda, e foi diagnosticado com depressão. Depois dos problemas que eu passei em 2015, eu comecei a me envolver mais, porque eu percebi que eles, os cachorros, os gatos e todo o ambiente, poderiam me ajudar a me sentir melhor. O estudante, que já era voluntário da APA, Associação de Proteção Animal, quando teve todos esses problemas, resolveu abraçar ainda mais a causa. Aqui, os cães e gatos foram, e são até hoje, grandes amigos e parceiros do Renato na luta contra a depressão. Os animais de estimação não trazem só alegria para os donos, não. Estudos científicos comprovam benefícios físicos e mentais do vínculo humano-animal. Pesquisas mostram, por exemplo, que donos de animais, e que têm mais de 65 anos, vão menos ao médico. E donos de cães são menos propensos a desenvolver depressão. Os benefícios da relação entre animais e humanos foram observados ainda na década de 50 por uma psiquiatra, que notou melhora nos pacientes esquizofrênicos depois que eles começaram a conviver com cães e gatos. Segundo estudos, especialmente os animais de estimação ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas, o que vale especialmente para aqueles que convivem com os cães. E os donos deles têm menor pressão arterial em situações estressantes. Essa psicóloga acredita no potencial dos animais não só de estimação, de ajudar o humano a enfrentar problemas. Olha, hoje em dia, o que a gente tem aqui no consultório, a gente recebe muitos pacientes que vêm com histórico de depressão, de solidão. E acaba que o animal, o cão especificamente, ele tem essa facilidade de interação social, de poder devolver para esse paciente um pouquinho desse vazio, preencher esse vazio que o paciente traz, da solidão. Dentro das questões psíquicas, desenvolve muitas habilidades. Não só para a criança, mas para a pessoa mais de idade, para jovens. A criança, por exemplo, ela aprende a ter responsabilidades. Ela aprende a ter disciplina, ela aprende a cuidar das coisas do animal, né? A gente ensina, através da vida de um animal, o ser humano a cuidar de um animalzinho, né? Que ele precisa comer, que ele precisa ser limpado, os dejetos dele, né? E também a questão da segurança, né? Aumenta muito a questão da segurança, de você poder sentir segurança, que você é capaz de dar vida para outros seres, né? No caso, o cachorro, o gato, o cavalo, né? Hoje em dia, a gente tem muitos hospitais que, inclusive, já entraram nessa onda da pet-terapia, né? Eles autorizam, inclusive, a entrada desses animais. Claro que são animais treinados, não são qualquer tipo de animais, né? Tem todo um histórico, né? Por trás disso. Para ela, não tem idade para se ter um animal. Mas é preciso atenção à questão da perda. O paciente, assim, mais idoso, né? Ele acaba desenvolvendo um vínculo maior com esse animal, né? E isso acaba relaxando, né? Porque acaba que o toque no animal, o movimento que o animal faz, aquilo distrai, concentra, faz a pessoa concentrar em outras questões, não só na própria dor, na solidão, na tristeza, né? Mas a hora que vem a perda, ele revive de novo, entra em contato com a dor, né? Então é muito importante, né? A gente fala, assim, que quando a gente indica um pet para determinados pacientes, a gente tem que tomar esse cuidado. Hoje o Renato está bem melhor e mais otimista. E sabe que tem muitos amigos com quem pode contar. Você passa por alguns problemas e, às vezes, você cria um furacão tão grande em cima deles, os animais passam por muitos outros e eles só querem um carinho, um cafuné. E você vê, poxa, será que meus problemas são tão grandes que eu devo sofrer por eles? Com a convivência com eles, você aprende a aceitar, a não procurar respostas do porquê que foi, o que aconteceu. Mas, tá, eu aprendi com isso, daqui para frente vai ser diferente. E eu vou fazer ser diferente.